Tudo aqui já foi um sonho. Ai, que chato! Pra quem não tem pé de hortelã em casa assim como eu, congelem as folhinhas. Agora são 6h15. Ela é mais pura e muito mais gostosa. Ajuda a desenhar mais essa parte do abdômen, sabe? Mesmo que você não se identifique com a folha que eu tô usando... Gente, semana que vem é meu retorno com a Nutri. E hoje é o dia que eu como 50g de pão, né? Um jeitão delicado. E o nosso almoço vai ser marmita congelada. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje é quarta-feira, dia 17. Agora são 1h30. Vou fazer minha unha do pé. E depois eu vou buscar um bolinho pra comemorar um acontecimento que teve aí essa semana. Se você me acompanha no Instagram, você já deve saber. Mas se você ainda não sabe, espera que daqui a pouco eu conto pra vocês aqui também. Que sensação boa fazer os pés. Nossa, dá até um alívio. Tudo aqui já foi um sonho. Meu bolinho em comemoração aos 100 mil seguidores que eu bati essa semana lá no Instagram. Até comentei com vocês que eu pensei em vários conteúdos produzidos pra deixar registrado no feed. Sei lá, uma coisa mais elaborada, um vídeo mais bonito. Mas no final das contas, eu só queria agradecer do fundo do meu coração por todas as pessoas que me acompanham lá, aqui também, né? Que estão comigo aí nessa jornada, trabalhando com a internet. Então, eu só apareci nos stories agradecendo. Abri meu coração também, conversei um pouquinho com vocês de forma mais íntima. Mas eu não deixaria também de deixar registrado pelo menos uma foto no feed, fazer um bolinho, assoprar uma vela. Porque, querendo ou não, né? Aqui o YouTube ou todos os conteúdos que eu posto lá no Instagram acabam virando um diário, né? De recordações. Então, eu penso que daqui um ano, daqui dois, três, cinco... Enfim, mais pra frente eu vou querer olhar pra trás e vou querer reviver essas lembranças. Então, eu achei que seria especial também deixar registrado no feed. E ele é uma gracinha. É naquele estilo bentô, sabe? Que é um bolinho pequeno, individual. Dá pra duas pessoas, na verdade. E é personalizável. Então, você pode escrever o que você quiser, colocar alguma... Enfim, alguma imagem bonitinha. Eu pedi pra confeiteira escrever tudo aqui. Já foi um sonho. Porque é uma frase que representa muito aí essa minha jornada aqui na internet. E aí, gente, tivemos um trabalho manual. Porque eu comprei velinhas de 100k. Mas elas são muito grandes. Eu comprei antes de ver o bolo, né? E aí, ia ficar enorme aqui. Não ia dar certo. Não ia combinar. Por fim, a gente fez... Eu e o Thiago, né? A gente improvisou esse 100k, ó. De... Como que é o nome desse material? Acho que é EVA. A gente mesmo que, tipo, escreveu no EVA. Depois recortou, colou aqui com palitinho. Ele é menor. Então, acho que vai ficar mais bonito, né? É, improvisei também aqui essa boleira que eu já tinha em casa. Aí, na própria embalagem do bolo, veio esses brilhinhos, ó. Então, eu joguei aqui só pra dar um charme. Usei esse vazinho. E é isso, gente. É tudo aqui no improviso. Coisa simples. Como eu falei pra vocês, eu não queria nada assim muito elaborado, muito produzido, muito profissional. Porque vocês sabem que tudo aqui funciona de forma muito natural, né? Então, tipo assim, aperta e segura no bolo. 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 Conteúdo gravado, coisa rápida, prática aqui, porque o meu cameraman já tá acostumado. E olha que gracinha, gente. Até que deu certo o nosso improviso aqui do 100k. Ficou tudo combinando, né? Agora vamos pra parte mais importante, especial, que é comer o bolo. O bolo eu pedi massa de baunilha e recheio de doce de leite. E esse doce de leite tá perfeito. Aquele doce de leite bom, sabe? Delícia, gente. Depois eu deixo o contato da confeiteira pra vocês. Sei que tenho seguidoras aqui de Indeatuba, né? Algumas horinhas já se passaram. Tô até descabelada. Tirei meu esmalte, que eu vou fazer as mãos amanhã. Também já editei o vídeo, já soltei lá no meu Instagram. Mas eu vou deixar também aqui pra vocês verem o resultado final, porque vocês caram mais de bastidores, né? E deixa eu indicar a confeitaria que eu fiquei devendo. Tô indicando aqui de coração, viu? Porque eu que comprei o bolinho. Eu não conhecia essa confeitaria. Descobri pesquisando aí no Instagram. E olha, acertei em cheio, porque que delícia, gente. O bolo tava maravilhoso, assim, de sabor bem recheado. E o atendimento foi excelente. O cuidado na embalagem. Vou virar cliente, então. Quem for aqui de Indeatuba, região, fica a minha indicação. Tris e confeitaria. Já comecei a esquentar o nosso jantar aqui. E como hoje é quarta, ainda tenho comida resfriada. A partir de amanhã, quinta-feira, a gente começa a comer as marmitinhas congeladas. Porque eu tenho feito dessa forma agora, né? Eu cozinho pra semana inteira. Mais metade da comida eu deixo na geladeira. E a outra metade eu congelo já nas marmitas individuais, pra mim e pro Thiago. Aí eu resolvi esquentar o frango no fogo mesmo, numa panelinha. E a abóbora com brócolis eu tô aquecendo no forno. E aí eu também vou fazer um suco de abacaxi com hortelã pra gente. E eu até dei essa dica no meu Instagram esses dias. Pra quem não tem pé de hortelã em casa, assim como eu, congelem as folhinhas lavadas, prontas, só pra consumir depois. Eu compro aqueles, tipo pé de hortelã mesmo. Não sei se é pé que fala, mas deve ser, né, gente? Aquelas mudinhas de hortelã em mercado mesmo. Mas é difícil consumir tudo de uma vez. Então eu tiro todas as folhas do talinho, lavo bem elas, seco bem também. E depois eu congelo assim, ó, em porções que eu sei que eu vou conseguir usar pra fazer um suco pra mim e pro Thiago. E aí eu já tenho o abacaxi cortadinho na geladeira. Então, ó, tudo muito prático só pra bater no liquidificador e fazer o suco. Porque se a gente for deixar pra descascar o abacaxi, sei lá, comprar o hortelã, lavar o hortelã pra fazer o suco, a gente não faz, né? Então, dessa forma, tendo as coisas já prontas na geladeira, no congelador, facilita a vida e aí sim dá muito mais vontade de fazer e comer essas coisas saudáveis e gostosas no dia a dia, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Já tô aqui me preparando pra deitar e acho que foi no último vlog, né, que eu mostrei pra vocês que eu tenho cuidado mais da minha pele agora. Então, no banho eu lavei o meu rosto com... Primeiro eu demaquilei, né, com aquele Cleansing Oil da Biore, que é um que eu uso há muito tempo já, aí depois eu lavei com o sabonete facial da Queen. Daí agora com a pele seca eu hidratei com esse hidratante aqui da Queen também, que eu ganhei, na verdade, de amostra junto com as compras que eu fiz. O outro produtinho dessa marca que eu comprei é aquele serum de niancinamida, tô gostando bastante dele. Mas aí hoje, como eu usei esse serum aqui, daí eu não usei o da Queen, que eu tô intercalando entre os dois, né? Então hoje eu usei esse daqui da Principia. Aí no cabelo eu passei o olhinho, gosto bastante desse daqui da Cadiveu. Passei bastante porque amanhã eu vou lavar o cabelo, né? Depois eu fiz duas trancinhas assim embutidas, só pra dormir com o cabelo preso mesmo, e ver se ele acorda com um pouco mais de textura amanhã de manhã. Vou preparar meu koala que eu tenho tomado todos os dias antes de dormir. Nada mais é do que uma bebida pronta, com vários ingredientes naturais, mais calmantes, mais relaxantes, que auxiliam aí na qualidade do sono. Ele não tem, como fala, melatonina na composição. Tem outros ingredientes como glicina, o inusitol, o enovita, magnésio. Enfim, é um blend bem tecnológico, interessante. E eu percebi que tem, sim, ajudado na qualidade do meu sono. E, gente, na semana do lançamento, o meu cupom da Caffeine Army tava dando desconto pro Sleep Koala e também pro Morning Shot da Sublime, porque é tudo do mesmo grupo da Caffeine Army, né? Mas agora o meu cupom só é válido para o Super Coffee. Quando rolar essas ações aí diferentes, eu aviso vocês pra vocês aproveitarem os descontos também, tá? E aí eu aproveito também pra colocar a minha dose de creatina. E é bem gostosinho. Parece um achocolatado, sabe? E, gente, não é publi, tá? Eu não tenho parceria com Koala. Mas tô indicando aqui porque eu realmente gostei de incluir na minha rotina. Então é isso, volto aqui amanhã, tá? Boa noite. Bom dia. Achei que eu ia acordar com aquelas ondas bem praianas, sabe? Não, não rolou. E eu falei que eu ia lavar meu cabelo hoje, mas no meu cronograma faz mais sentido lavar amanhã. Porque amanhã é dia de comida e aí eu suro bastante. E aí não tem como não lavar o cabelo amanhã, sabe? Você que é mulher e treina todos os dias. Como que você faz com o seu cabelo? Porque eu treino todos os dias, mas eu não lavo meu cabelo todos os dias. Porque, assim, tem alguns treinos, que nem o de ontem, que foi treino dos superiores. Eu não suro tanto, então dá pra segurar o cabelo, sabe? Mas hoje eu vou treinar quadríceps. É um treino que eu faço um esforcinho a mais. Amanhã também é dia de corrida, sem condições, gente. Minha cabeça fica por suor. Vou tentando encaixar as lavagens de cabelo. Porque o meu cabelo não é oleoso. Tipo, o meu couro cabeludo, ele não é naturalmente oleoso. O problema é só o suor mesmo, né? É isso, veremos. Agora já são seis e quinze. Já fiz o meu ritualzinho da manhã. Acordei, bebi bastante água. Depois eu tomei o extrato de própolis. O meu morning shot acabou, gente. Preciso pedir outro, porque eu curti também, incluí na minha rotina. Então eu voltei a tomar o extrato de própolis. Ele tem várias propriedades também, anti-inflamatórias, antioxidantes. Enfim, tem vários benefícios aí pra saúde. Aí agora eu me troquei e vou fazer o meu pré-treino. Eu já mostrei pra vocês a banana grelhada que eu faço de manhã, né? Eu uso uma frigideirinha assim, e aí como a minha não é antiaderente, eu dou uma untada com óleo de coco. Aí eu corto, reparto a banana no meio, pra ela ficar com a base dela mais reta, sabe? E aí divido em quatro partes, que é a minha frigideira pequenininha. E coloco aqui coisa rápida, tipo um minutinho, só pra ela esquentar um pouco e grelhar, que é uma delícia. Depois eu jogo bastante canela do ceilão. E procurem pela canela do ceilão. Ela é mais pura e muito mais gostosa. As propriedades são bem mais conservadas. Enfim, gente, essa canela aqui é uma delícia. Eu compro a minha no próprio site da marca, que chama Soulie. Mas tem de outras marcas também. Eu acho que é fácil de encontrar em loja de produtos naturais. Depois que eu passei a usar a do ceilão, sério, eu não quis mais comprar a de mercado. E foi uma indicação da minha Nutri. Aí eu coloco nesse potinho aqui pra ficar mais fácil pra usar, ó. Treininho entregue com sucesso. Hoje foi dia de quadrícipes. E foi um treino aí mais voltado pra força. Acho que eu gravei um pedacinho do leg pra vocês, né? E tô sozinha, gente, porque meu parceiro me abandonou hoje, hein? Ficou dormindo. Ó quem tá aqui. Quem sempre pede pra ver a Oliva e sentir falta dela no vlog. Mostra seu elefante que você ganhou essa semana. Depois de muitas tentativas, gente. Quase 10 anos tentando pegar um bichinho na máquina do shopping. Tiago conseguiu essa semana. Aí eu ganhei um elefantinho. Fofinho. Vai no solzinho? Vou colocar sua caminha ali, então, pra você. Tá? Olha a bagunça que você fez aqui com as suas coisas. Os seus brinquedos. Quase nem tem brinquedo, né? Não, não. Deita aí no sol. Gente, essa semana teve mais um lançamento perfeito lá no site da 2U, que é a nova coleção de inverno. As peças estão, assim, impecáveis. Eu já fiz as minhas escolhas, porém, eu tô com um problema com os correios, que várias encomendas minhas estão atrasando. Achei que eu ia conseguir receber a tempo pra mostrar pra vocês nesse vídeo, mas vai ficar pro próximo vídeo. Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar o conjunto que eu tô usando, que faz parte da coleção Lux, que é da coleção passada. E essa coleção também tá divina, tem peças lindas. E eu tô usando esse... Não é um conjunto, né? As peças são vendidas separadamente, mas eu fiz aqui um conjunto com duas peças no tom do rosa quartzo. Eu tô usando a legging que tem esse cos cruzado. O cos é anatômico, né? Então, ele é bem alto, abraça aqui a região da cintura. Mas tem esse detalhe aqui cruzado, ó, que eu acho que dá um... Ajuda a desenhar mais essa parte do abdômen, sabe? A mesma coisa com esse top, ó. Tá vendo que ele tem um decote em V, também tem um decote aqui mais assimétrico na parte de baixo. Eu acho que valoriza bastante essa região. Mais fechado aqui na parte de trás, tem o logo da 2U, né? E ele dá pra ser usado das duas formas. Então, dá pra virar ele, né? E usar essa parte de trás aqui na parte da frente. Então, vai ficar um decote mais fechado. E esse recorte fica nas costas. E eu sempre recebo mensagem de várias meninas falando que só conseguem treinar com roupa preta, né? E, gente, eu gosto de variar aí um pouquinho nas cores. Mas lá no site da 2U, eu acho que todos os modelos têm disponível na cor preta. Em outras cores também. Então, eu acho que vale a pena dar um pulinho lá no site. Então, sempre que eu mostrar aqui uma peça da 2U pra vocês, mesmo que você não se identifique com a cor que eu tô usando, dá uma olhadinha lá no site pra ver as outras cores disponíveis. Porque a paleta de cores da 2U é linda demais. E o meu cupom dá 10% de desconto em todas as compras. É o G.Bergamo. Eu vou deixar o site e as informações aqui embaixo pra vocês conseguirem acessar, tá? E o meu tamanho é o P de todas as peças. E olha o que temos hoje. Pãozinho francês que estava congelado. Antes de ir pra academia, eu tirei do congelador. Então, descongelou totalmente. Agora eu só deixo uns segundinhos na airfryer. Em temperatura baixa. Ele fica, gente, perfeito, né? Já dei essa dica aqui. Eu não me canso de dar, porque isso daqui é muito prático. E é o que eu sempre falo pra vocês. Quem congela, sempre tem. Já tô fazendo os ovos ali. Já fiz o café também. Pãozinho na airfryer. Agora eu vou colocar 20 gramas de aveia aqui numa mão. Que hoje é o dia do meu plano que eu como um pouquinho mais de carbo, né? Por conta do meu treino de perna. E, gente, semana que vem é meu retorno com a Nutri. E aí eu vou gravar tudo pra vocês, é claro. Que vocês têm acompanhado, né? Todo esse processo. E vamos ver, né? Como que foi os meus resultados. Desse último plano que a gente fez. E eu tô pensando, dependendo de como for, né? Eu tô pensando em ver com a Tarita. Da gente aumentar um pouquinho as calorias da minha dieta. Pensando aí, sei lá, numa estratégia pra ganho de massa. Pra ganhar um pouquinho mais de volume no corpo. Vamos ver, vamos ver. Vou conversar com ela, mas com certeza eu vou atualizar vocês também. E hoje é o dia que eu como 50 gramas de pão, né? Às vezes o pão francês dá um pouquinho a mais. Vamos ver quanto que vai dar esse daqui. 52, perfeito. Quando passa muito de 50 gramas, aí eu acabo tirando um pouco do miolo, sabe? Mas esse daqui eu nem vou tirar. Vou comer ele inteiro mesmo. Só colocar meus ovinhos aqui. E, gente, o pão fica uma delícia, viu? Quentinho, nem parece que tava congelado. E uma dica extra. Quando vocês forem congelar, escolham os pães mais branquinhos. Não tão torrados. Porque daí eu acho que acaba ficando um pouquinho duro depois que faz esse processo aí de descongelar e colocar na airfryer. Voltei pro almoço já. Acho que agora é mais de meio dia. Saí pra fazer a unha também. E vou mostrar detalhes dessa combinação de esmaltes que eu passei. Ficou tão lindo, gente. Peraí que eu vou virar a câmera pra mostrar melhor pra vocês. A gente fez uma misturinha de um nude da Colorama com outro, acho que da Risqué por cima, que tem efeito cintilante. E aí ficou nesse tom de rosé gold. Achei tão delicado. Vou deixar pra vocês aí os nomes. E o nosso almoço vai ser marmita congelada. Eu já tinha tirado do freezer. Sei lá, faz umas duas horas. Eu gosto de descongelar antes pra depois esquentar no micro-ondas. Essa daqui é minha. E tem anotado, né? Porque tem dois planos alimentares, né? Então, pra cada plano é uma quantidade diferente. Então, anotei pra não esquecer e não me perder. Esse daqui é do Thiago. E acho que já vou encerrar esse vídeo por aqui. Me despedir de vocês. Porque eu preciso editar ele ainda pra soltar pra vocês amanhã mesmo. Porque é um vlog quase que em tempo real, do jeito que vocês gostam. E se você gosta, se você curtiu, não esquece de me deixar um like. Dessa forma você me ajuda, ajuda o meu trabalho, me apoia, me incentiva. E isso é muito importante pra mim. Um beijo especial e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.